Conheci a escola através do Facebook, com o vídeo do Duval Careca, acabei indicando para os amigos e hoje estamos aqui e acabamos ficando contente. Fala Félio, Steel Gather! Naquele vídeo eu expliquei sobre a família X-Moto-X-Evo e nesse vídeo eu quero te explicar um pouco sobre o curso. Claro que para você entender inteiro, eu já faço um vídeo de início para você vir conosco, na minha presença e entender pessoalmente o que eu vou te explicar agora. É o seguinte, pilotagem de moto é sempre uma coisa diferente em relação ao carro, por exemplo. A moto exige mais do piloto, você precisa conhecer mais do equipamento e principalmente como ele funciona, as características que ela tem e como ela te passa isso. No curso eu vou te ensinar posicionamento, eu vou te ensinar pêndulo, eu vou ensinar como frenar. Existe um tipo de frenagem urbana, existe um tipo de frenagem de pista, conciliar pista com urbano. Então muita coisa que você vai aprender aqui você pode levar para a rua, mas da rua nem sempre os vistas que você traz você vai usar aqui. Então eu vou te ensinar sobre suspensão, calibragem, equipamentos, o que é legal para você usar, o que pode ser interessante, level de proteção, sobre pneus, como funciona em relação à suspensão, os fluidos de freio, óleo, quando trocar, a questão de comportamento moto em relação ao piloto, qual setup você deve usar na sua motocicleta para ter mais segurança em uma pilotagem. Então você vai entender a sua motocicleta e vai saber andar de uma forma mais segura, mais progressiva e principalmente mais saudável em relação ao que você anda. Porque muitas vezes a gente tem vícios e algumas coisas que acontecem que se você não tiver alguém te monitorando ou corrigindo, você não consegue evoluir sozinho, então você precisa de um auxílio. E esse auxílio eu quero dar para você. Então esse é o meu convite, vem conhecer o curso, tenho certeza que você vai evoluir muito na sua pilotagem. Together, filho, é isso, XMotoXZ. Eu fiquei um pouco em dúvida porque eu já fiz um curso em Interlagos. E você sabe que, como que eu posso te dizer, é um pouco complicado o curso, porque as pessoas oferecem vários tipos de curso. Então eu vim meio cismado porque o curso que eu fiz lá não me agradou. E esse curso sim, principalmente equipamento, a estrutura do curso, eu gostei muito, um instrutor para cada moto, ensinando. Para mim foi maravilhoso o curso, aprendi bastante. Sempre tive um receio também quanto à escola de pilotagem, devido a vários relatos de amigos. E realmente a escola MotoXEvo surpreendeu as expectativas aí. Logo de manhã, um cafezão muito bem servido. Primeira volta aí para tirar aquela ansiedade do autódromo, para quem nunca andou. E meu, todo o resto, show de bola. Show de bola. Só tenho que agradecer o pessoal aí da escola. Parabéns, hein? Valeu. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Luca Veríssimo. Eu sou o Didi Calix. E além de amigos, nós somos sócios na escola de pilotagem X MotoX Evolution. A gente veio de uma origem, onde antes de ter uma escola de pilotagem, nós éramos pilotos que pagávamos para treinar. E quando decidimos que abriríamos uma escola de pilotagem, a gente resolveu corrigir tudo o que a gente via de errado nas outras escolas. Na verdade, nem sempre errado, mas coisas que não agradavam. Coisas que a gente gostava que existisse na escola. Coisas que nós queríamos que tivessem em qualquer escola de pilotagem. É o básico do básico. Então, por exemplo, a gente já sabe que acordar às 5 da manhã para vir para uma pista é difícil. E aí você ainda tem que preparar mercado um dia antes, tem que comprar gelo, tem que fazer aquela correria. O piloto que anda com a gente não se preocupa com isso. Ele chega aqui com o café da manhã e já está pronto e servido às 7 da manhã. Ah, não preciso fazer um lanche, o lanche estragou na bag, eu preciso... Não, não precisa de nada. A única coisa que o piloto precisa vir é para cá com a cabeça aberta e pronto para aprender. Simples. Toda a parte de alimentação, infraestrutura, cronometragem, tudo. Está tudo incluso no pacote dele. Ele não esquenta a cabeça com mais nada. É só vir e andar de moto. Mais nada. Então, ficamos felizes que terminamos hoje a conclusão do primeiro curso de 2018. E hoje temos aí mais 22 pilotos no mundo da motovelocidade que estão com uma bagagem de conhecimento superior. Essa é a nossa meta. É dividir o conhecimento que a gente agregou com certo tempo com todo mundo que quiser. Nós queremos tirar os pilotos da rua. Nós não queremos que eles fiquem testando seus limites na rua. Esse pessoal tem que vir para a pista, vem andar com a gente aqui no autódromo. Isso não quer dizer que andar na rua seja uma coisa errada. Muito pelo contrário, é divertido. Você pegar sua moto, vai tomar um café com o amigo. Você pega sua moto, vai para a praia com a namorada. Mas isso é divertido. Você buscar os limites da sua moto na rua, isso é imprudência. Então, quer buscar os limites, vem para cá. Quer passear, vai para a rua. Conta com o nosso time. Estamos aqui com o que deve é. E o que a gente puder te ajudar, é só procurar. Muito obrigado. Valeu. É isso.